Agora vamos passar a falar com uma especialista em palavras. Sim, agora finalmente vamos falar com uma especialista. E vai corrigir os nossos erros todos. Dei-amos a mão para falar deste momento. Está mal dito. Dei-amos a mão para falar deste momento. Dei-amos as mãos. Vamos falar com a autora do livro para acabar de vez com o mau português. Bora lá. Vamos lá. A Sara já deve estar a pensar. Olhem mestres. Olhem mestres. Olha para lá. Muito bem-vinda. Alô. Olha, tinha aqui... Ah, exatamente. Nós estivemos a ver... Ah, o teu livro. Trouxe este livro, desculpe. Eu vou buscar o livro. Eu posso tratar... Eu vou... Eu costumo sempre tratar professoras... Não, eu vou me tratarem por tu. Exatamente. Por tu. Por tu. Mas é o hábito. É a história. É a história é o normal. Eu tenho inteiras e tudo para vocês me tratarem por tu. Aí é muito jovem. Mas já não é a primeira vez que cá vem, não é? É que cá vens... Ai, eu tenho sempre esta coisa. Eu não consigo tratar uma professora por tu. Sim, também me custa um bocadinho. Peço imensa desculpa. É o respeito. Ó, Diogo, mas eu não fui tua professora. Portanto, é como se não fosse professora. Exatamente. E vamos então falar deste belo livro. São 150 erros. Com o momento que muita gente dá, não é? Não é só... Pronto. São erros comuns. São 150. E para acabar de vez com o mau português. De onde é que surgiu esta ideia? Eu sei que vocês já têm vindo... Tu e a colega estão bem vindo a falar sobre estes temas. Mas continua a ser uma necessidade, não é? De esclarecer as pessoas. Sim, isto foi, na verdade, um desafio que a própria editora me lançou. Porquê? Este livro tem mais ou menos uma história. Surgiu no lançamento de um outro livro meu. Em que um orientador, o meu orientador de doutoramento, aquele que tem muita piada, que faltou-se dizer piadas sobre as situações em que as pessoas dizem uma coisa que é o contrário exatamente daquilo que querem dizer. Por exemplo, o caso de ir de encontro A em vez de ir ao encontro D. Isso é muito comum, por acaso. E ele teve tanta piada a contar essas histórias que a editora achou que seria giro fazer um livro que fosse mais humorístico e, portanto, abordasse essa temática dos erros, mas sem ser muito na linha da censura. Sem ser uma coisa formal, não é? Exatamente. Que fosse mais ligeiro, mais engraçado, mais divertido, mais apelativo e mais fácil de ler e que tivesse situações que contextualizassem os erros. Portanto, em vez de pura e simplesmente referir o que é que está mal e como é que se corrige, apresentar diálogos em que, em determinadas circunstâncias, perfeitamente banais e correntes e comuns, as pessoas acabassem por ficar numa situação de mal-entendido, de equívoco, por causa de um erro. E, portanto, esse foi o grande desafio que a editora lançou e que eu achei muito giro. É que todos os termos, bem ditos ou mal ditos, têm uma historiezinha. Exatamente. Portanto, foi que criaste uma história também à volta de cada palavra que é giro. Sim, há toda uma situação, há um contexto. Eu imagino duas pessoas a falarem uma com a outra e, portanto, no fundo, acabo de recorrer a uma estratégia mais literária, que eu também gosto, para explicar aquilo que é o conhecimento puramente linguístico. Sim, tu, aliás, por falar disso no contexto da história, tu tens livros escritos também, contos juvenis. Ah, sim, comecei esse entusiasmo-me bastante porque, realmente, a ficção é muito divertida, não é? Nós podemos criar mundos que não existem e visualizar pessoas e histórias de vida que depois acabam por se tornar reais na nossa cabeça e não só, também na cabeça de quem lê e de quem, por exemplo, ilustra. Nesse caso, a minha irmã ilustrou algumas das situações. Nos livros que eu tenho publicado também, de ficção juvenil, há uma ilustradora também a dar forma e cor e vida às personagens e isso, realmente, é muito interessante. Mas, voltando aqui à questão dos erros, portanto, o que nós... O que eu tentei fazer e a minha irmã tentou ilustrar foi, de facto, a vivência do erro, não é? Em situações reais. Como é que se vive o erro? Qual é a experiência que a pessoa pode ter, tanto como aquele que erra, como aquele que dá com o erro, não é? Repara no erro e depois o que é que faz? Por exemplo, há pessoas que tendem a corrigir os outros e há outras que ficam caladas, não dizem nada. E ao tentar corrigir, às vezes, também não é fácil. Pode ser visto como um desrespeito ou não é desrespeito, mas pronto. Sim, exatamente. E aí, nos diálogos, acontece isso. Algumas pessoas ficam ofendidas, outras acatam bem, outras perguntam. Mas, depois, isso é de acordo contigo e com mais quem? Porque há expressões e há, por exemplo, verbos que, conjugados corretamente, são tão esquisitos que ninguém acredita. Por exemplo, o deem as mãos. Muitas pessoas dizem, deem as mãos, não é? É um dos exemplos que... E há pessoas que insistem e dizem, não, não, mas na minha terra é assim. Na minha terra está certo. Isso é um regime. Olha, na figueira... Eu digo só isso em relação à pronúncia. Eu digo só isso em relação à pronúncia. Não, não, não. Não, é verdade. Só em relação à pronúncia. É claro que sim. O plural de molho são molhos, não é? Mas ela insistiu durante muito tempo que na figueira da Foz é molhos. Mas molhos, nós dizemos... Pois, mas molhos é abundância. Mas é verdade, às vezes, em certas regiões, há alguns desvios àquilo que é considerado a norma. E a própria norma vai mudando. Porque se nós pensarmos como é que foi a formação do país de Portugal, não é? À medida que se foi descendo para sul, nós, os mouros, não é? Os do sul, éramos considerados os bárbaros, que tratávamos mal a língua. Portanto, o falar correto era o falar do norte. Sim. E depois o falar de Coimbra. E ainda hoje, as pessoas de Coimbra têm muito essa... Mas tem... Essa postura de... Não, como nós dizemos, os joelhos e o coelho, isso é que está certo. Eu digo assim, coelho, joelho, dizia. E às vezes há esse conflito, não é? Entre o que é históricamente correto e linguisticamente correto, por exemplo, em termos de pronúncia... Mas, por exemplo, o joelho e o joelho é igual? Ou existe uma... Não, a única diferença é que... Até podemos sustentar que joelho, podemos e é legítimo, sustentar que joelho e coelho são pronúncias mais corretas do ponto de vista histórico e estritamente linguístico. O que acontece é que, a partir do momento, e já foi há muitos séculos, não é? Mas, a partir do momento em que Lisboa passa a ser o centro da vida cultural e política do país, o falar lisboeta adquire um estatuto, um prestígio, que faz com que seja considerada a norma. É o padrão. E, a partir do momento em que é o padrão, as outras variedades regionais acabam por ser consideradas menos prestigiantes. Daí que, por exemplo, na televisão nós não tenhamos apresentadores de notícias, por exemplo, a falar com os sotaques de Viseu ou do Porto ou do Algarve ou dos Açores ou da Madeira. Porquê? Porque é preciso também comunicar no padrão para nos fazermos entender. Para não ser tão distrator também. E é mais fácil depois também de entender para todos, Porque é aquilo que é ensinado nas escolas, é aquilo que se utiliza. Olha, temos de falar aqui de um exemplo que hoje o Diego aprendeu que é os gramas. Ah, o grama, mas com um miligrama, um centigrama, um quilograma. Ninguém tem dúvidas quando coloca esse... esse elemento de formação. Quilograma. Alguém diz que é uma quilo. Mas eu sempre disse uma grama. Ninguém diz uma quilo, porque abrevia para quilo e como quilo acaba em O, já se acha que é masculino. Grama, como acaba em A, ficou-se a pensar que seria feminino. Dá para pensar em outras palavras que acabam em A. Dizemos 200 gramas de queijo, ou 200 gramas. Sim, se dissermos isso as pessoas normalmente corrigem-me. Sim. Quer 200 gramas. Exato. Já dizemos 200 que é para não ouvir essa tensão linguística. Tu houve assim, houve todos os erros que aqui estão. Tu já conhecias ou houve alguns que você aprende? Sim. Aprendiste. Sim, agora neste momento não sei dizer quais, mas sei que alguns erros eu... Cometias com popularidade? Eu ainda cometo. Não, eu ainda cometo alguns. Eu gosto, eu tenho assim uns erros de estimação. Por exemplo, eu gosto muito de dizer eu bem-me parecia e está aí como erro. É bem-me parecia só. Sim, eu bem-me parecia. Isto não é uma construção correta, não é? Se disser eu, já não posso dizer bem-me parecia. Já está implícito, não é? Porque parecia-me é passiva, não é? Alguma coisa parecia-me bem. Portanto, eu não posso usar o pronome, eu. Mas não consigo evitar. Dá-me jeito. E o livro está dividido em várias partes. Começa com não é assim que se diz, não é assim que se diz, não é assim que se escreve. Depois tem a ver com masculinos e femininos. Mas masculinos e femininos, que é uma coisa também que as pessoas cometem muitos erros. Sim, uma hambúrguer. Uma hambúrguer. Há muitos notários, não é? Há muitos notários, não é? Sim. Uma personagem, não um personagem. Sim, sim. Qual é? Personagem, enfim. E depois também há coisas que vão mudando. O personagem já é considerado aceite. Tem um sentido, às vezes é um bocadinho diferente da personagem. O personagem normalmente é uma pessoa que se destaca por alguma característica, mas não costuma ser ficcional. E uma personagem, como o Persona, que é feminino, é o mais antigo, não é? Personagem era, de facto, um termo feminino, é o mais, ou deve ser mais usado para personagens de ficção, não é? Do teatro, do cinema, da literatura. Olha, isso é uma cidade. Mas há coisas que mudam, é muito interessante. Por exemplo, o sanduíche, originalmente, era masculino e depois passou a sândes. A sândes. Mas quando a palavra sândes foi importada do inglês para a nossa língua, era um sânduíche. E agora diz uma sânduíche. Uma sânduíche, ou uma sânduíche, ou uma sândes, e até já havia uma sânduíche. Mas isso também se diz, ou não? É assim, no discurso popular, no registro popular, que às vezes depois também há desvios à norma, que são admissíveis em determinados registros no calão, na linguagem popular e familiar, admitem-se às vezes certos usos que depois na linguagem cuidada literária já não é suposto usar. Mas o que é que define essa diferença? Ou seja, o registro, o que é que faz com que um erro não seja um erro tendo em conta o registro em que está a ser utilizado? Ora bem, o registro, o que implica basicamente é considerar as circunstâncias, o contexto. Portanto, quem é o nosso interlocutor, em que ambiente é que nós estamos, se é um ambiente mais formal, se é menos formal, se há familiaridade ou não há familiaridade e, portanto, nós devemos adequar a nossa forma de falar à situação particular de comunicação. E aí, fazemos variar o registro. por exemplo, eu admito, eu digo palavrões, mas não vou dizer palavrões aqui. Uma professora dizer palavrões. eu adoro palavrões. Eu pensei assim, não me vão perguntar se eu deveria, se eu sugiro que os palavrões deixem de existir, porque nem pensar. Não, eu acho que os palavrões dão muito jeito. Quando estamos mesmo furiosos, se eu bater com o mindinho no pé, no pé disparate, numa quina, numa móvel, eu preciso dizer palavrões. Não roubem as palavrões. É bom, é relaxante, sim. A Rita nunca utiliza palavrões. Claramente. Não, mas lá está. Eu só posso usá-los quando estou sozinha, não é? Ou com pessoas que também digam. Eu, por acaso, houve coisas que eu aprendi. Por exemplo, não se diz ter morto, mas ter matado. E às vezes, pode soar, existem muitas expressões. Matar que soa mal. Oh, muitas palavras que parecem que soam mal. Sim, mas é a forma importante. Mais mal soam. Ou pior soam, aliás. E agora lembrei-me do mais mal, porque às vezes as pessoas dizem, não, mais mal não se pode dizer. Pode. Mas tenho que explicar isto uma hora imensa a explicar. Não sei se vale a pena. O mais mal e o mais bem. É engraçado, porque eu tenho este interesse, esta vontade de perceber e um dia pensei, não, eu não descanso enquanto eu não perceber. Quando é que se pode dizer? Mais bem e mais mal. Então, não é assim que... Sim, porque as pessoas dizem que nunca podemos dizer. É isso, com matado é a mesma coisa. As pessoas dizem, ah, mas matado não existe. Existe, só que usa-se matado na voz passiva, com os verbos ser e estar. Morto, morto, peço desculpa. O pássaro foi morto, o caçador tinha o matado. É tal como acendido e aceso e prendido e preso. Com esses verbos as pessoas não costumam ter dúvidas. O cão estava preso, o dono já o tinha prendido. Exatamente. Ter prendido, foi preso. O cão foi preso, o dono... O verbo ter é matado. Tinha prendido. Exatamente. Com acender, acendido e aceso. Ou com descalçar, descalçado e descalço. No caso de matado, realmente pode soar mal, mas que o verbo ter, nos tempos compostos, deve ser usado a forma comprida, matado. Eu estava a falar, mas era muito... Do mais mal e do mais bem. O mais mal e o mais bem é sim. Nós devemos dizer sempre pior e melhor quando estamos a comparar a mesma qualidade em duas pessoas ou duas coisas diferentes. Por exemplo, o Diogo é melhor aluno do que a maior parte dos colegas. Ele é melhor aluno. mas se eu disser, por exemplo, ele é mais bom... Agora não estou a falar do Diogo. Ele é mais bom do que inteligente. Eu estou a comparar duas qualidades diferentes na mesma pessoa. Portanto, o António é mais bom do que inteligente. Ou seja, ele tem a qualidade da bondade em elevado grau. É em grau mais elevado do que a qualidade da inteligência. Também pode ser, por exemplo, mais bem parecido. Exato. O mais bem usa-se com participios verbais. Por exemplo, nós estamos mais bem preparados hoje para certos desafios do que estávamos há 10 anos. Estamos mais bem preparados. E nós estamos melhor preparados. Errado. Ah, ok. Está errado. Eu pensava que... Sempre que a seguir vem um adjetivo participial. Ou seja, é o participio que vem de um verbo. Portanto, organizado, preparado. Eu costumo dar o exemplo do feito, dito e escrito, que as pessoas aí também não têm dúvidas. Mais bem feito. Alguém diz melhor feito? Não. Soa mal. Eu antes dizia mais bem feito, mas depois corrigi. passei a dizer melhor feito porque pensei que mais bem não existia. Isso é o que se chama a hipercorreção. É a correção ao contrário. Quando nós começamos a achar que estamos a falar melhor, pomos em dúvida, não, espera aí, ter matado, isto soa mal. Não, é ter morto. Ou ter aceitado. Não, ter aceito. e afinal, e depois acabamos por terir as formas corretas e de tal maneira que as formas corretas são menos, começam a ser tão pouco usadas que as pessoas desconfiam delas e começam a dizer que sou mal. Até sentei mal de estar a usar. Por exemplo, o reaver, o verbo reaver. Sim, essa também. O perfeito é eu reouvo. Ora, isto soa tão mal que ninguém diz eu reouvo. Eu nunca me rea. Quando as pessoas arriscam dizem reaviso. Portanto, eu estou a reaver. Eu preciso de reaver, ou seja, eu preciso de reaver algo. Não, reaver é... Eu estou a re... Correto, corretíssimo. Porque é haver, o verbo haver tem o mesmo sentido de ter. Exatamente. É quando eu reouver. Portanto, reaver é haver de novo. Ora, se eu conjugo o verbo haver no pretérito, houve, não é? Ontem houve. Então, também tenho de dizer... Ele reouve. Ele reouve. Já conseguiu. Ele reouve o dinheiro do IRS, por exemplo. Soa muito mal. Soa muito mal. Mas é assim que se diz. Mas é assim que se diz. Outra que eu aprendi é... Diz-se, intervém, não interviu. Que é uma coisa que também se usa muito. Interviu. Vem de vir. Sim. Interviu, como vir. Basta ver qual é o verbo que está na base. Diz-me só uma coisa. Assim, para acabarmos e para terminarmos aqui a nossa entrevista, qual é que é a tua resposta ao tema de hoje que nós temos? Que é qual é a palavra que tu achas que não deveria existir? Ou pelo menos ao que não gostes. Eu tenho uma indirração especial por uma palavra que vem aí no livro, na parte dos estrangeirismos desnecessários. Irrita-me selenemente porque de antes as embalagens de amaciador de cabelo diziam todas amaciador e agora dizem condicionador. Eu não entendo essa adoção de uma palavra que não faz sentido nenhum porque o produto serve para amaciar o cabelo. Qual é o problema de continuarmos a dizer amaciador? E porquê que de repente eu gostava de ter guardado a última embalagem que dizia amaciador como uma relíquia porque hoje em dia já não há embalagens que digam amaciador de todas as em condicionador e se irrita-me imenso. Ok. Olha, esse é um bom capítulo. Muito obrigado. O livro já está à venda portanto todos aprecem-se a comprar. Vale muito a pena, é muito fixe. lê-se num instantinho e dá para qualquer intervalo para aprender sempre. Dá sempre espaço para aprender. Dá sempre espaço. E para resolver aquelas discussões em jantares e isso tudo vais buscar o livro e resolve o suor. Dá para fazer até jogos com isto. Exatamente. É verdade. Tínhamos pegar nisso. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 E fome bem. E fome bem. E fome bem. E fome bem. Tchau.